E com relação às investigações, logicamente elas estão sendo realizadas e agora essa busca pericial, sobre o caso em si, ainda há testemunhas, ainda há pessoas a serem ouvidas, ou essa questão de testemunhas não cabe mais neste momento? Fernando, eu gostaria aqui de passar a minha percepção como delegado de polícia, porque obviamente, como é um inquérito policial, ele passa depois pelo Crivo do Ministério Público e do Poder Judiciário para uma avaliação. Então estou falando como delegado de polícia do caso, uma percepção pessoal. A minha percepção é de que, com referência à repercussão criminal, nós não temos mais nenhuma margem para responsabilizações criminais. Todos os tipos penais possíveis estão prescritos. Foi um evento que aconteceu há 38 anos, tá? Isso é uma coisa. Outra coisa é a obrigação do Estado de continuar procurando os seus desaparecidos. Isso é uma preocupação do Estado. A Polícia Civil de São Paulo tem protocolos, inclusive de portarias, para que os desaparecimentos, que as pessoas desaparecidas continuem sendo procuradas. Então o foco da investigação nesse momento é tentativa de localização de Marco Aurélio. Localização de Marco Aurélio. E queria também aproveitar a boa audiência da TDN para dizer o seguinte, esta diligência é apenas uma das linhas investigativas. Uma das linhas. Qual seja? Que ele possa ter morrido no Pico dos Marins. Outras linhas estão abertas e precisam estar abertas. Marco Aurélio pode estar vivo? Linha aberta. Novidades ou dúvidas ou informações, informe a delegacia de Piquete que todas as questões serão procuradas e checadas. São linhas investigativas abertas, nenhuma fechada, com a finalidade de localização de Marco Aurélio. Responsabilização penal, na opinião minha, nós não teremos. Mas isso é uma questão a ser aferida pelo Ministério Público e pelo Poder Judiciário.